A vereadora petista Maria Tereza Capra teve seu mandato caçado por quebra de decoro parlamentar durante sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, neste sábado dia 4. A decisão foi motivada por uma postagem nas redes sociais em que a vereadora denunciava uma suposta saudação nazista feita por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, na porta do quartel do Exército no município após derrota nas eleições. Em entrevista à Carta Capital, a petista classificou a decisão dos colegas parlamentares como injusta e que o gesto nazista não pode ser banalizado. Clédson, com informações para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. dê um exercício no município, ainda tentou ser banalizado.